O Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Silvio Torres, em São Caetano, foi reinaugurado nesta última sexta-feira. O prefeito José Ulrico Júnior conta sobre a revitalização do local. Nós agregamos na rede o segundo centro odontológico, que é isso que vai a fundação, mas logo que nos agregamos ele, esse aqui teve que parar, quanto da obra. Então, agora que, de fato, entre os dois centros odontológicos, eu suporte a rede de atenção, a rede básica, para a gente ter a capacidade de pleno instalada, e ainda contamos com o terceiro equipamento, que eu não sei até que ponto vai colaborar com o Distrito de Medifílio, que é a Universidade, a USP, abre semana que vem, e a tese, ela inaugura a clínica odontológica escola dela. Dona Maria Neuza já usava os serviços do centro antes, e conta que fica feliz com as melhorias. A gente realmente usa muito, a gente vai fazer bastante, e eu acho que a gente tem que inventar cada vez melhor, os meus aparatos todos, a gente só tem a melhorar, a gente vai proporcionar uma coisa melhor para os munícipes, né? Nós temos todos os serviços, eles oferecem tudo, só a gente vai fazer. Ao todo, são 17 salas, com mais de 70 profissionais. O Vinícius, que é um dos dentistas que vai trabalhar no local, conta a sua expectativa. A gente já atendia muitos pacientes aqui, em todas as especialidades, né, da odontologia, e a gente estava defasado em termos de tecnologia, né, então, pelo que nós vimos agora, trouxemos bastante tecnologia, que vai otimizar serviços, vai aumentar a qualidade, vai melhorar a qualidade dos pacientes, né, então, tende a ter um volume maior também de atendimentos, com conta de consultório funcionando, né. Mais de 2.500 pessoas são atendidas por mês, e agora, a meta é chegar nas 3 mil, segundo Auríquio. A segunda unidade será inaugurada em breve, no bairro Fundação, aumentando o número de atendimentos e zerando a fila de espera. Continue acompanhando a programação da GDN para ficar por dentro de tudo o que está rolando na sua região.